Você que é de Teresina certamente já ouviu falar no Cine Rex e nos últimos dias um assunto que esteve bastante em alta foi a desapropriação do local. Artistas estão realizando uma ocupação cultural em frente ao Cine Rex nesta quinta-feira. A ação foi denominada de O Rex é Nosso e está celebrando a desapropriação do espaço. A programação está acontecendo desde as 5 horas da tarde, é uma programação bastante vasta. Quem está lá neste momento é o Júlio Medeiros que vai falar mais sobre este movimento. Boa noite, Júlio Medeiros. Como está a movimentação agora neste momento, já que desde as 5 horas da tarde esses artistas estão se reunindo. Ainda tem gente em frente ao Cine Rex. E o que vai ter nessa programação, Júlio? Boa noite. Olá, Beatriz. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham neste momento. Olha só, Bia. Uma quinta-feira bem diferente, até porque eu falo aqui do centro de Teresina, mais precisamente aqui da Praça Pedro II, onde acontece desde as 5 horas da tarde a ocupação cultural. O Rex é Nosso, que celebra a desocupação aqui do Cine Rex, que é um prédio super importante aqui para a nossa capital. E hoje está acontecendo aqui neste momento uma vasta programação, vários artistas estão aqui se apresentando. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar a partir de agora com o Zé Marques, um cantor também, e também um aqui que está participando desse encontro aqui no centro de Teresina. Zé, eu queria que você falasse primeiro para a gente uma programação que acontece aí desde as 5 horas da tarde, não é isso? Pois é. A palavra é desapropriação, não é desocupação. O governador do estado, o Fábio Fábio Fábio, ele assinou um decreto que autoriza algumas secretarias a promoverem essa desapropriação do antigo prédio Cine Rex. A questão é que nós achamos isso fantástico, porque ele se antecipou a uma baixa assinada que a gente estava fazendo com mais de 500 assinaturas. Ele se antecipou a isso e colocou o decreto. Ponto. Agora, ele fez uma deliberação que é o quê? Ele quer transformar isso aqui em uma sala de escola de cinema. A gente não anda com cinema, a gente adora, até falei para o Teófilo hoje, vamos fazer alguma coisa relacionada ao cinema. Mas não necessariamente uma sala, uma escola. Vamos fazer um espaço multiuso. Por exemplo, tem uma ideia do humorista Zé do Ovo, que é o seguinte, vamos fazer um Teatro do Riso. O Teatro do Riso, ele seria o nome Teatro do Riso, mas você pode fazer um show no Teatro do Riso, você pode fazer um teatro, entendeu? Você pode fazer teatro de bonecos, é fazer um movimento. O que o centro da cidade está precisando é de fluxo de gente. Se você bota uma escola, você minimiza essa coisa. O que a gente estava falando para algumas pessoas do governo é o seguinte, vamos desapropriar o Rex e transformá-lo num centro de cultura multiuso. É importantíssimo, Júnior, a gente fazer isso porque a comunidade toda está celebrando essa ideia. O governador foi muito feliz em fazer essa desapropriação porque daí ele já pegou também uma estratégia massa que ele foi fazer a desapropriação de outros imóveis que estão abandonados aqui, que provocam, que incentivam o crime, porque os bandidos vão se esconder nessas casas ocupadas. E eu achei legal do Chico Lucas a gente fazer a desapropriação dessas casas que estão bem. Desapropriação não, eles vão interditar e aí se for o caso eles desapropriam, se o dono não tomar uma conta. Então, acho que está tudo acontecendo para a gente considerar o primeiro passo dos artistas em direção a uma reforma, a uma revitalização do centro da cidade. Porque o Rex é o nosso primeiro passo, mas a gente vai tentar alguma coisa no centro artesanal, no clube dos diários. Está tudo abandonado, cara, que as pessoas sentem angústia em passar por aqui, em estar por aqui e não se acharem representados pela sua cidade, entendeu? Aí você não se sente inseguro com a cidade onde você mora, porque não existe Teresina sem o centro da cidade. Não existe Teresina sem o centro da cidade. E é um espaço super importante aí para a nossa capital. Eu acho que é o seguinte, não tem sentido você falar em Teresina sem falar do Rex. Ou seja, essa praça, você está no Rio, São Paulo, em qualquer lugar, você vê a imagem do centro da cidade, que é como característica de Teresina. Se você pensar em ter alguma coisa que te suporte como cidadão teresinense, é o centro da cidade. Talvez até o Encontro das Águas vá lá. Mas o máximo que você representa a nossa cidade é o centro da cidade. Então nós, artistas, resolvemos entrar nessa luta e nós vamos brigar com o governador. Brigar não, negociar, falar, discutir. Uma proposta que dê fluxo aqui ao Corredor Cultural de Teresina. Que esse Corredor Cultural é a nossa vida, é a nossa alma. Não existe Teresina sem o centro da cidade. Queria aqui agradecer a participação do Zé Marques, entre outros artistas que também estão aqui ao lado, Beatriz. Trazendo todo esse apoio, essa força aí, para esse espaço tão importante aqui para a nossa capital. Bia, eu volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Gino Medeiros. É exatamente isso. Estamos vendo a alegria dos artistas locais. Um local que foi criado para a cultura. E esse grupo de artistas tentando movimentá-lo novamente, trazer atrações. A programação, como eu falei, é vastíssima e então ainda está acontecendo por lá.